Esse é o Ancapsu e a gente vai falar sobre a operação da Polícia Federal que prendeu nove integrantes do PCC que tinham um plano para matar Sérgio Moro e mais um monte de autoridades. Vamos entender esse assunto porque isso é uma coisa bastante preocupante, principalmente em face do que Lula disse ontem. O Lula, em entrevista que depois ele ficou sabendo que era ao vivo, que não podia desfalar o que ele falou, ele disse que queria fuder o Moro. E agora a gente descobre que tem um plano do PCC de sequestrar e matar o Moro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Volta Pra Mim, Samara, Picanha no Lombo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. Essa coisa aqui só, por si só, sem nenhuma ligação com o Lula, já é uma coisa extremamente preocupante. O Sérgio Moro, vocês sabem, é um juiz federal lá de Curitiba, durante muito tempo trabalhou lá. E lógico, ele acabou colocando muitos corruptos na cadeia. Curiosamente, a maior parte dos corruptos que ele colocou na cadeia era o pessoal do colarinho branco. Então ele não tinha muita ligação com esse pessoal PCC, Comando Vermelho e coisa e tal. Ele não era muito dessa área porque isso não era a especialidade da vara dele. A vara dele era especializada em corrupção, em crimes do colarinho branco. Pessoas, aqueles criminosos de mais alto nível e coisa e tal. E o que isso aqui pode indicar é que, na verdade, existe uma ligação aqui no Brasil entre esse pessoal do colarinho branco, esse pessoal, digamos, que faz a corrupção, que são criminosos menos violentos, supostamente. Mas, pelo visto, tem uma ligação com essas grandes facções que existem dentro do Brasil. Olha que coisa curiosa isso, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Hoje, na manhã de hoje, dia 22 de março, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sequais. Operação Sequais tinha o objetivo de desarticular um plano feito pelo primeiro comando da capital, o PCC, que é a organização do Marcola, de sequestrar e matar vários servidores públicos e autoridades, incluindo o ex-juiz e senador Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gacchia. O Lincoln Gacchia é um promotor que realmente trabalhava lá em São Paulo justamente contra o PCC. Então, assim, até o promotor eu consigo entender sem fazer nenhuma elucubração maior. É um absurdo, é lógico, não deveria ter uma facção criminosa, não deveria nem ter a capacidade de estar planejando esse tipo de coisa, mas eu consigo entender, né? Vários dos integrantes do PCC foram presos por ações que foram movidas pelo Lincoln Gacchia, né? Agora, o Sérgio Moro. Por que o Sérgio Moro tem a ver com isso? Isso começa a abrir um problema nessa história toda. Não só o Lincoln Gacchia, como os outros servidores públicos também. Pelo que a gente viu em outras reportagens, eram guardas, pessoas ligadas ao sistema prisional, enfim, eram pessoas que... faz sentido. De novo, não estou dizendo que seja justo, que possa acontecer isso, mas a lógica de você entender por que o PCC queria avisar essas pessoas, mas eles são uma organização criminosa, queriam matar as pessoas que atrapalham o dia a dia deles, né? Até aí tudo bem. Me explica o Moro. O Moro era focado em crimes do colarinho branco, lá de Curitiba. A grande figura que o Moro prendeu foi o Lula. Tirando o Lula, teve outras pessoas? Teve, mas todo mundo era auxiliar do Lula, amigo do Lula, era a galera da corrupção e coisa e tal. Então, tipicamente, crime do colarinho branco é aquele crime que... Não estou dizendo que seja menos danoso ou coisa que o valha, mas o fato é o pessoal que não costuma se sujar muito com crimes comuns, como é o caso do PCC, né? Agora, o que parece estar havendo aqui é aquela coisa que a gente não pode falar no YouTube, porque vocês lembram, o TSE proibiu a gente de dizer que havia uma relação entre determinados grupos políticos no Brasil e o PCC, né? Essa proibição está valendo ainda, desde a época da eleição, né? Todo mundo alertou isso. Olha só, o cara falou, um determinado fulano de uma determinada facção falou que, olha só, não, que o diálogo com um determinado candidato a presidente é cabuloso, né? E que a gente queria retomar esse diálogo cabuloso e coisa e tal, né? Enfim, repara como é que parece que o TSE, na verdade, proibiu as pessoas de saberem uma verdade, né? Saberem de algo que aparentemente é factual agora. O Lula ontem falou numa entrevista muito estranha que o sonho dele, ou seja, o objetivo dele é fuder o Moro e a gente não sabe o que ele quis dizer por fuder o Moro, porque fuder pode ter um monte de interpretação, desde a conotação literal sexual até a morte, até matar o Moro. É uma possibilidade, uma possível interpretação disso daí. E, de repente, a gente descobre que havia um plano para o Moro. Ontem eu até falei que tinha uma outra parte dessa história, né? Que eu falei, olha só, parece que tem indícios de execução desse plano do Lula para fuder o Moro, justamente com a prisão do Alberto Youssef. Pra quem não sabe, o Alberto Youssef ontem foi preso, mas felizmente foi liberado imediatamente em seguida. O Tribunal de Justiça do Paraná deu o habeas corpus pra ele. Mas, de qualquer forma, é muito estranha essa prisão do Alberto Youssef. E, como eu falei ontem, estava arriscado ser uma espécie de tentativa de levantar algum podre contra o Moro. É uma técnica que alguns delegados usam, alguns juízes usam, de você justamente manter o cara preso até o cara falar alguma coisa, né? A suspeita é que tenham prendido o Alberto Youssef justamente com o interesse dele fazer alguma denúncia contra o Moro. Vocês sabem, o Alberto Youssef foi preso lá no início da Lava Jato e ali tinha motivo mesmo, ele estava fazendo lavagem de dinheiro. Do ponto de vista libertário, lavagem de dinheiro não é crime, mas na legislação positivada brasileira é crime. Então, ele tinha motivos pra estar preso e coisa e tal. Dessa vez, arrumaram um motivo que era altamente esotérico, que ele não teria pago alguma parte, alguma parcela. E parece que isso era baseado no depoimento de crianças, no final das contas. Uma coisa muito estranha é essa prisão do Alberto Youssef ontem, né? Mas, felizmente, o Tribunal de Justiça do Paraná agiu rapidamente e liberou ele, né? Mas parecia que era o início do plano de execução do Lula para tentar prender o Moro, talvez, né? Abrir um processo contra ele, alguma coisa do gênero. Eu não duvido nada que essa seja uma das acepções da palavra fuder no vocabulário do Lula. Mas, aparentemente, eu estava enganado. Eu devia ter me tocado disso, né? Que, na verdade, o buraco com a esquerda brasileira é mais embaixo, né? Pergunta pro Celso Daniel, né? A coisa aqui não é assim. Fuder não quer dizer atrapalhar a vida da pessoa ou prender a pessoa, né? Aparentemente, tem uma conotação aqui bem mais pesada, digamos assim. Eu não tô dizendo que seja isso, eu tô dizendo só que é uma coisa estranha, que eu acho que deveria ser avaliado. Afinal, né? O Lula deixou claro que ele quer fuder o Moro. Até que ponto esse pessoal do PCC não tá fazendo isso pra agradar o Lula? E se não tá fazendo pra agradar o Lula, tá fazendo por quê? De novo, o Moro não era juiz de julgar caso de quadrilha pequena, quadrilha de traficante de droga, esse tipo de coisa, como o PCC, como o Comando Vermelho e coisa e tal. Ele era um cara que trabalhava com os grandes ladrões. Ou será que esses grandes ladrões que estavam na quadrilha do Lula, na verdade, são os comandantes desses ladrões de mais baixo escalão? Será que isso é tudo uma grande organização criminosa só, né? Fica a pergunta. De novo, não tô dizendo que seja, mas eu acho que deveria ser investigado isso daí. Tá tudo apontando pro mesmo sentido, né? Então, hoje o Moro falou sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos. Farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por hora, agradeço aos policiais e coisa e tal. Só pra lembrar, ontem o Lula falou aqui, só vou estar bem quando eu fuder o Moro. O antagonista, por algum motivo, apagou o vídeo aqui, não sei por que motivo, mas o vídeo que tava no antagonista tá aqui no tweet do Deltan Dallagnon. E é aquilo que a gente falou sobre isso ontem, né? Não tem o que repetir aqui, nem adianta. Ele falou textualmente isso. Aí depois falou assim, não, 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 troca, tira essa palavra, corta essa palavra. Aí o pessoal da entrevista falou, não, Lula, esse é ao vivo, né? Tava sendo transmitido ao vivo na internet, então não tem como cortar, né? Já foi, já saiu. Enfim, parece que depois o Moro falou que sabia das ameaças, que já havia uma comunicação antes. Ou seja, o que não livra a cara do Lula, né? Parece que o Lula tava falando isso porque era alguma coisa que já tem um plano, né? Essa entrada do Lula no poder foi justamente um plano de vingança contra quem desbaratou. E é o que eu falo pra vocês. Quem colocou o Lula no poder foi justamente essa aristocracia política brasileira, né? Que não é só o Lula, mas que tava muito feliz com o Lula, porque podia roubar, podia fazer todos os esquemas lá. Estado grande, sempre tem um monte de oportunidade de roubalheira. Então esse pessoal ficou muito insatisfeito quando o Lula saiu do poder, porque diminuiu o poder deles. Eles não conseguiam mais roubar tão fácil quanto estavam roubando antes, né? E aí se viram nessa enrascada sem tamanho. Aí agora deram um jeito, fizeram um escarcel, compraram a mídia, compraram não sei o que lá. Sabe-se lá mais o que que eles compraram e daí conseguiram colocar o Lula de novo lá, né? Parabéns a quem ajudou eles, né? Conseguiu de novo colocar o país nas mãos de uma organização criminosa que aparentemente é uma organização criminosa que atua em todos os níveis, né? Até o nível mais baixo tudo indica. De novo, eu não estou fazendo acusações, eu não tenho como saber se seria o Lula o mandante da morte do Sérgio Moro, né? Mas existe essa possibilidade, né? Afinal, quem mandou matar Sérgio Moro? Temos que saber isso daí, tem que ser investigado esse tipo de coisa. O Lula já falou que queria fuder o cara, então já é um ponto aí que deve ser considerado nessa história. Existe uma outra visão disso daqui também, tá? Tem pessoas lembrando o fato seguinte, que essa ação contra o PCC pode ser, na verdade, uma ação do Comando Vermelho. É, exatamente. Por quê? Hoje são as duas grandes facções no Brasil. O Comando Vermelho é muito mais ligado ao PT do que ao PCC. Ambos são. Toda a família do crime, como bem falou a esposa de um detento lá no Rio Grande do Norte, a familiar de um detento lá no Rio Grande do Norte, vocês estão acompanhando, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, o terrorismo, de alguma coisa, e ela falou com todas as letras que a família do crime está toda com o PT, e todo mundo ali é do PT, mas a gente sabe que o Comando Vermelho tem um nome, vermelho, de comunista mesmo, né? O Comando Vermelho surgiu justamente da interação dos criminosos comuns do Rio de Janeiro com os presos políticos da época da ditadura, ali no presídio de Ilha Grande, ali que que nasceu a coisa toda, e nasceu mesmo com o direcionamento comunista. Então, aparentemente, o Comando Vermelho pode estar chateado com o primeiro comando da capital, com o PCC, que é de São Paulo, que também tem ligação com o PT, também é amigo do PT, mas talvez não seja tão amigo assim. Existe a hipótese de ele estar fazendo isso contra o PCC, na verdade, não para, de fato, talvez não houvesse esse caso todo, e isso fosse, na verdade, apenas um favor que o Flávio Dino está fazendo ao pessoal lá de Natal para afastar o pessoal do PCC, garantir mais espaço para outras facções lá no Natal, mais uma parte do acordo dele com os terroristas de lá, será? É, tem muito questionamento nessa história, tem que ser estudado isso daí, exatamente o que está por trás disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.